O Zé, cadê o bloco? Pera aí que eu vou buscar ele lá Você tá doido, Maldonado Quatro pés que você quer? Quatro pés de fundura Você tá doido Você quer barrar ou devagar? Não, vai devagar que você vai ficar na terra em mim Vagar, você tá doido Você tá doido Aí dou valor, hein, você tá doido Amanhã eu não levar essa coisa O Zé, esse mês tem que dar certo Eu gosto de mexer, meu irmão Eu gosto de mexer Backpill Ô Zô, você tá bom nesse trem, hein Pode tirar o cartãozinho dessa aqui, não pode? Pode, esse aí você dominou bem Agora eu vou impactar a bichinha, ó Show, chama O Zé, dê